Nos últimos anos da tua carreira jogaste-te em Espanha, Inglaterra, no bairro de Munique também na Alemanha. Agora estás no Al-Hilal, na Arábia Saudita, onde a intensidade de jogo comparado com a Europa é menor. A minha pergunta é se sentes essa diferença agora quando vens para os estágios na seleção, nos últimos meses. É menor, você não sabe, porque nunca jogou lá. Acho que isso é um mito, porque eu pensava que a Liga Árabe era muito mais fraca do que aquilo que realmente é. Acho que a intensidade, realmente, eu continuo a achar que os melhores jogadores jogam na Europa, sim. Mas acho que o campeonato árabe é um campeonato que vai evoluir anualmente. Ou seja, ano após ano, chegam mais e melhores jogadores e acho que a intensidade lá vai crescendo. Mas sim, eu não sinto nada disso, porque sinto-me perfeitamente a nível físico e nos treinos. Se quiser perguntar os meus dados do GPS ao MISER, ele pode confirmar isso. Obrigado. 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 Obrigado.